Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um da playlist do Eu Nunca. Me conta aqui, você é aquele que gosta de brincar do Eu Nunca ou se você é aquele que não curte? Quando fala Eu Nunca, você já corre dessa brincadeira. Pra você que não sabe, Eu Nunca é uma brincadeira que tem, fica uma galera, tem várias formas de brincar, né? Uma delas é, tem uma galera, junta todo mundo ali, cada pessoa vai falando, tipo, ah, eu nunca fui à praia. E aí, todas as pessoas que já foram à praia, ela bebe, bebe alguma coisa, ou bebe água, ou bebe shot, faz algum movimento, né? Geralmente bebe. E aí, todo mundo fica sabendo o quê? Que aquela pessoa já fez aquela determinada coisa. E aí, vai girando e cada um vai falando o Eu Nunca, e aí é isso, todo mundo que já fez, bebe. Quem nunca fez, não bebe. Eu faço essa brincadeira lá no meu Instagram, só que na verdade eu não bebo nada, né? Eu abro a caixinha de perguntas, e aí vocês mandam as situações e eu vou dizendo se eu já fiz ou nunca fiz. Só que lá eu respondo por escrito, por texto. Aqui no YouTube eu respondo falando. Então vamos lá, porque hoje, meu Deus, olha, vocês têm umas criatividades pro Eu Nunca que eu fico chocado. E aí, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal, que é de graça, e o quê? Não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Vamos lá, a primeira caixinha do Eu Nunca que eu separei aqui foi Eu nunca passei meu número de celular errado de propósito pra alguém. Sério, eu nunca fiz isso. Fiquei espantado, porque geralmente lá no YouTube, quando eu respondo, eu boto uma enquete. Tipo, eu já e eu nunca. E a quantidade de gente que já passou o número errado foi muito grande. E aí, gente, pra mim isso é tão óbvio. Se eu não quero passar meu número pra alguém, eu não passo. Sei lá, ao invés de passar o número errado, eu simplesmente falo Pô, não vou passar o número não. Claro que eu não falo, eu não vou te passar meu número. Geralmente, quando a pessoa fala assim, pô, me passa o seu número. Eu falo, pô, me segue lá no Instagram, que a gente vai trocando uma ideia por lá e tal. E aí, geralmente, a pessoa não insiste, né? Ela já entendeu que não vai rolar passar o número. Eu acho que no fim das contas, nunca aconteceu. Mas eu acho que, de repente... Não sei, eu sairia de uma outra forma. Mas não passaria o número errado, porque eu acho que não faz sentido. Depois a pessoa... Ah, sei lá. Pra mim, não faz sentido essa de passar o número errado. Então, nunca fiz isso. Mas me conta aqui embaixo se você já fez, por que que você fez. Vai numerando. Tipo, boteu um. Aí, tipo, eu já ou eu nunca. Porque, né? Vocês querem saber de mim, eu também quero saber de vocês. Até porque, às vezes, essas porcentagens me ajudam a dar ideia de vídeos aqui pro canal. Então, vai respondendo aí que você vai me ajudar também pros próximos vídeos. Outra caixinha que eu separei aqui foi... Eu nunca passei a virada do ano sozinho. Gente, eu já passei a virada do ano sozinho. Porque antes de trabalhar com a internet, eu trabalhava embarcado. E aí, já aconteceu de eu ter que embarcar. Gente, já passei Natal sozinho. Já passei Ano Novo. Já passei Aniversário. Já passei Carnaval. Sozinho, assim, na plataforma, né? Mas era uma data... Tipo, a virada do ano específico foi uma data que, assim, eu não queria estar embarcado. Hipótese nenhuma. E aí, eu tava no camarote. Porque os quartos, quando a gente tá embarcado, na plataforma ou no navio, os quartos são chamados de camarote. Mas, assim, não é que sejam camarote. É porque são chamados de camarote. Esse é o nome que eles dão lá. Eu tava no camarote sozinho, naquele embarque. Então, cara, na hora da virada teve ceia, teve comida rodo. Mas eu tava tão pirado de estar lá embarcado que eu nem quis participar de nada. Peguei e fiquei no camarote. Mas também o que acontece? Eu não embarcava sempre no mesmo lugar. O meu tipo de serviço que eu fazia, cada vez eu ia numa plataforma diferente. E aí, como era um serviço de garantia, e era garantia de dois em dois anos. Então, era quase esse tempo que eu voltava nessas plataformas. Então, a probabilidade, claro que tinha umas que voltava antes. Mas, assim, acabava que eu não conhecia as pessoas naquela plataforma. Não era, tipo, todo ano, todo embarque, todo mês. Tava com aquelas mesmas pessoas lá naquela plataforma. Não. Então, o meu trabalho era rodando. E eu rodava as plataformas tanto aqui do Brasil, quanto fora do Brasil também. Então, fiquei puto da vida. Não foi uma experiência muito boa, não. Mas, vamos lá. Próxima caixinha do Eu Nunca que eu separei aqui foi. Eu nunca fui encoxado por alguém. Gente, eu já, e foi uma sensação muito ruim. Eu fiquei putaço da vida. Por quê? Não foi numa balada? Porque eu acho que sim. Depende do ambiente. Se, de repente, é numa balada, é num lugar assim, a gente releva aquele momento ali, né? E sai dessa situação. Mas, no meu caso, não. Eu fui encoxado num consultório médico. E, assim, gente, eu era adolescente. Tava saindo da adolescência. Eu tinha uns 18 anos, mais ou menos. E aí, gente, eu tava passando muito mal. E aí, eu fui no médico, né? Fui sozinho. Eu lembro que eu já trabalhava. Já. Foi com 19 anos. Eu já trabalhava. Saí do trabalho, porque eu tava passando muito mal. E aí, fui pro médico, pra emergência. Cheguei lá. O cara, na hora de me examinar, gente, quando eu lembro disso, eu fico muito puto. Porque eu falei assim, cara, não acredito que isso aconteceu comigo. E, na hora, eu tava passando tão mal. E eu fiquei tão, assim, abismado com aquilo que tava acontecendo. Que eu não consegui ter nenhuma reação que eu teria no meu momento normal. O que que acontece? Ele pegou, pediu pra eu deitar na maca. E aí, eu deitei na maca e ele tava ouvindo, é... Ouvindo o pulmão e tal. Ouvindo essas coisas lá, né? Com estetoscópio, tava ouvindo. E aí, num determinado momento, eu tava, fiquei, deitado na maca, com a mão em cima da maca. E aí, num determinado momento, ele falou que era pra eu botar a mão pra baixo da maca. Tipo, pendurado. Eu já achei aquilo estranho. Porque eu falei, gente, nunca ouviram meu coração. Que meu braço tivesse que tá pendurado da maca. Até que o cara foi e pá, encostou ali, né? Ele tava, assim, escutando. Ele foi e encostou lá o pinto dele no meu braço. Pô, na primeira vez que ele encostou, eu falei assim... Sabe que negócio você fica assim? Pô, isso não tá acontecendo. Aí, eu peguei e botei o braço em cima da maca. Aí, ele pegou e botou meu braço de novo pra baixo da maca. Aí, eu botei em cima da maca de novo. E na terceira vez, eu falei assim... Tem algum problema meu braço ficar aqui em cima? Porque eu fico mais confortável com ele aqui. Aí, ele, ah, não, não, tudo bem. E aí, ele continuou ouvindo. Aí, ele falou, ah, não, tá bom. Enfim, aí terminou lá a consulta. Mas, gente, eu saí do consultório tão puto. Como que o médico... E o cara já era velho. Já devia ter uma idade. O cara devia ter idade pra ser, sei lá, meu avô. E aí, eu fiquei assim... Se eu ver, ele tava gagar. E assim, o mal que eu tava passando era mal de enjoo. E aí, sabe? Que é aquele momento que você tá tão enjoado. Que, às vezes, só de você falar. De você virar a cabeça. Você já fica tonto da vontade de vomitar. Então, assim, eu tava totalmente sem reação. A única reação que eu realmente consegui ter foi... De falar que eu queria deixar o meu braço em cima da maca. Porque, né? Não faz sentido nenhum eu ficar com o braço pendurado. E o cara encoxando o meu braço. Mas, essa foi a experiência mais inusitada que eu já fui encoxado na vida. Eu nunca viajei de helicóptero. Eu já, pelo motivo que eu já falei aqui, né? Como eu trabalhava embarcado. Muitos dos embarques eram feitos por helicóptero. Então, sim, já andei várias vezes assim. Nunca andei a lazer. Mas, a trabalho já. E, assim, acabava sendo um certo lazer. Porque muitos embarques eram ou no Rio de Janeiro. Então, acabava vendo, né? O Cristo Redentor, que era ali na Baía de Guanabara. Já teve embarque também no Espírito Santo. E, cara, próximo ali de Vila Velha. É assim, gente. O Espírito Santo visto de helicóptero é um lugar, assim, sensacional. E sem contar fora do Brasil também. Que já tiveram alguns lugares que eu fiz embarque por helicóptero. E, assim, surreal. Então, tenho vontade de fazer um voo de helicóptero a passeio, né? A lazer. Próximo. Eu nunca... Enfim, as pessoas, às vezes, não escrevem da forma que eu deveria ler na caixinha. Então, até me embolo aqui. Mas, tá. A caixinha, eu nunca... Aí, tá. Se mostrou ser outra pessoa para agradar alguém. Eu nunca me mostrei ser outra pessoa para agradar ninguém. E isso eu nunca fiz. Mas, eu já agi de uma forma diferente que eu agiria normalmente. De repente, numa situação pra não ficar... Pra não ser grosso. Pra não ficar numa situação chata. Ou, de repente, igual essa história do médico que eu contei aqui. Por estar passando mal. Então, agi de uma forma diferente da que eu agiria. Porque a minha forma normal de agir, tipo, na história do médico. Era levantar ali, na administração do hospital. Era fazer uma confusão danada. Porque eu posso não parecer. Mas eu sou levemente barraqueiro. Mas, assim. Depois que eu comecei a trabalhar com a internet. Eu diminui bastante isso. Porque, na minha cabeça... Vou ser bem sincero. Eu sou sincero com vocês, né? Então, eu parei um pouco de dar... Fazer esses barracos. Porque eu ficava assim... Gente, se essa pessoa for seguidor. Qual a imagem que ela ou alguém que esteja vendo esse barraco aqui vai ter de mim? Então, é uma situação que, assim... É... Eu agi de uma forma diferente. Não pra agradar ninguém. Mas, assim. Pra evitar problemas pra mim. E eu acho que isso é normal a gente fazer na vida, né? Porque não é tudo que a gente quer que a gente tem que fazer. Não no sentido de agradar as pessoas. Mas, no sentido da imagem que você vai passar. Então, das consequências que aquilo pode trazer pra você. E aí, eu acho uma coisa importante. Mas, você ser outra pessoa. No caso aqui, né? Se mostrar outra pessoa pra agradar alguém. Eu não acho isso muito legal em âmbito de amizade. Não acho interessante. Relacionamento também, de namoro. Não acho legal. Porque não é uma coisa que vai se sustentar. Então, né? Até mesmo questão de trabalho. De repente, você se mostra uma pessoa completamente diferente numa entrevista de trabalho. E aí, quando você for começar a trabalhar, você ser a pessoa que você é. Enfim. No fim das contas, não vai dar certo. Não se sustenta. Próximo é o nunca. Eu nunca broxei. Nunca broxei. Nunca aconteceu comigo. Mas, é uma coisa que eu fico preparado psicologicamente pra se um dia acontecer. Porque é comum acontecer. É normal acontecer. Não é que é normal acontecer. Mas, é uma possibilidade. É uma coisa que pode acontecer. Porque várias coisas influenciam um cara broxar. Às vezes, é o momento ali, né? De repente, ele não tá tão afim daquela... Daquela, né? De ter a relação ali na hora. Ou ele pode tá muito estressado. Tá com muitos problemas no trabalho. Ou na vida pessoal dele. Não tá bem emocionalmente. Pode tá, sei lá, meio depressivo. Então, assim. São várias coisas que podem acontecer pro cara broxar. Então, assim. É uma coisa que nunca aconteceu comigo. Mas, eu fico já, sabe? Quando você já fica na mente, preparado psicologicamente. Pra se um dia isso acontecer. Não deixar isso me abalar. Porque, ou assim, né? Ali na situação, deve ficar uma situação meio complicada, né? Tudo acontecendo ali. E na hora de você, uh, comparecer. Não aconteceu. Então, deve ser uma situação não muito fácil. Eu tô falando aqui rindo, né? Pra levar de uma maneira leve. Não que eu ache que isso seja uma piada. Mas, deve ser uma situação bem, bem difícil ali. Bem complicada. Que requer um pouco de maturidade, né? Da mulher que você tá se relacionando. Ou do parceiro que você tá tendo ali. Requer um pouco de maturidade. De como que, né? Essa pessoa vai entender aquilo ali que aconteceu. De repente, não levar pro pessoal. Achar que ela não é boa o suficiente. E por isso você broxou. Ou, de repente, sei lá. Fazer disso uma chacota. Mas, enfim. É uma coisa que nunca aconteceu comigo. Eu espero que nunca aconteça. Mas, eu me preparo psicologicamente. Pra se um dia acontecer. E, ó. Lembrando que os dias de vídeo aqui no canal. São todos os domingos, terças e quintas. Pode chegar aqui. Que vai ter um vídeo novo aqui no canal. Se você assistiu esse vídeo até aqui. Até o final. Comenta aqui embaixo. O ano novo. Que eu vou saber que você assistiu até o final. Isso é muito importante pra mim. Vocês curtirem, comentarem. E compartilharem o vídeo aqui no canal também. Beleza? Então, é isso. Se quiser fazer parte da lista de transmissão. Lá no WhatsApp. No Telegram. O link tá aqui na descrição do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui!